A perseguição começou na Vila Alzira, em Aparecida de Goiânia. Os dois homens vieram parar aqui nesta rua, no Jardim Palácios, em Aparecida de Goiânia. Quando chegaram aqui, perceberam que a rua era sem saída. Eles ainda tentaram dar mais uma volta aqui neste quarteirão, mas lá em cima encontraram uma segunda viatura da Rotam. Muito assustados, claro, e fugindo da polícia, acabaram parando aqui nessa rua sem saída. Um dos homens desceu já atirando contra os policiais, que revidaram, é claro, foi uma troca de tiros e ele acabou morrendo. O comparsa dele fugiu aqui por esse matagal, que dá acesso lá na frente à BR-153. O homem que morreu é Antônio Carlos do Nascimento Silva, de 28 anos. O carro que os dois usavam foi roubado em Brasília, no dia 14 de agosto, e teve as placas trocadas. Dentro do veículo, a polícia também encontrou essa cartela de munição calibre .380. O outro está foragido, as equipes estão em campo, na busca desse outro marginal que conseguiu fugir.